O acidente que aconteceu ontem, lá no hospital, ou melhor, na BR, no bairro da Ilha do Bispo, aqui na capital, o acidente com o trem, né? O acidente com o trem, foi um acidente inclusive grave, a vítima foi socorrida em estado grave, e aí nós temos aqui que mais uma vez reforçar o trabalho da equipe de emergência, da equipe do SAMU, que foi um trabalho assim extraordinário, em mais uma ação pela vida. Foi uma grande assim, operação realizada para salvar a vida de uma pessoa, que foi a vida desse ainda jovem, que ontem se envolveu nesse acidente, que vocês vão ver agora, que o meu amigo Daniel está colocando aqui na tela, em relação a questão do grave acidente ontem, envolvendo um motociclista e o trem. Obrigado Daniel, coloca a tela cheia, por gentileza, as imagens, vocês viram ontem no SAMUCA do ARC, às 11 horas? E para quem não viu ainda, isso é aqui em João Pessoa, o trem vai passando, é mais um dia normal, para aqui, coloca a imagem por favor, por gentileza, e coloque aqui no telão, para essa imagem por favor aí, dá um pausa aí por favor. Pronto, coloca aqui no telão por favor, coloque aqui no telão, só para que eu possa explicar quem está em casa. Obrigado meu amigo, aqui vocês estão vendo o trem, ele vem nessa direção, ele sai da sua esquerda para a direita, e aqui nesse pontinho, que a gente daqui a pouco vai colocar a tela cheia, nesse pontinho que vocês estão vendo aqui, é o pontinho onde o motociclista, ele atentamente observa o trem passar, percebam, ele observa o trem passar, e é exatamente quando o trem está vindo, que ele acelera e é atropelado. Lamentavelmente, mais um caso desse jeito que acontece aqui na Paraíba, sendo bem sincero, pelos profissionais que analisaram as imagens, eles não tratam o caso como um acidente, infelizmente foi algo provocado. Percebam agora novamente as imagens. Olha, ele aguarda o trem passar, e faz um movimento, e caminha em direção ao trem. Eu fiz questão de analisar essas imagens ontem, e conversar também com as pessoas envolvidas nessa situação, o caso não é tratado como um acidente. Se você observar, ele infelizmente faz um movimento em direção ao trem. Fica aguardando, ele está aguardando, quando ele vê o trem, ó. Lamentavelmente, mais um caso desse. Daqui a pouco eu vou ao hospital de traumas, atualizar o estado de saúde desse jovem, 39 anos, que infelizmente ontem acabou ficando nessa situação. E aí, Deus colocou a mão na vida dele. Deus colocou a mão na vida desse jovem aqui, que estava inclusive se preparando para mais um dia de trabalho. E aqui tem uma história interessante, que daqui a pouco a gente vai contar, sobre o estado de saúde dele. Você já imaginou o que é você se jogar na frente de um trem? Você já imaginou o que é isso? E você ainda poder contar a história? São coisas que nós ficamos assim, arrepiados ao ver. Foi o mesmo caso que aconteceu do garotinho, que caiu dentro da piscina, ficou por 11 minutos lá, e o pai dele foi lá e pegou ele e conseguiu. O menino se acordou, uma força-tarefa foi feita e Deus colocou a mão e disse, eu não quero que esse menino vá embora agora. Eu conto já mais detalhes, tá bom? São 6h20 agora, 6h20 na...